Ok, vamos pegar aqui a reposição Ué, quem que tá aqui lutando ainda? Morreu Boa, desistiu de atacar? Boa Nunca duvidei É, tem que ser um ângulo tipo de ferronete É que o projete é lento Embora ele dá muito dano, o projete é lento Busca emitida, cajado da manhã Recente batalha cajado da manhã Kairos após contemplar o após a eternidade vislumbrou um obstáculo às trevas do seu mestre O cajado da manhã não pode existir em diversos pontos do tecido do destino Mas isso criaria um paradoxo que cegaria Kairos e sabotaria os planos existentes para o grande jogo Diante da compreensão de tal fato, as duas cabeças do tecido destino voltam-se em uma direção à outra Em meio ao encontro dos olhos, Kairos é levado a um plano de existência Que se encontra entre o passado e o futuro, mas não é o presente Para remodelar os eventos, ele terá que derrotar o Kairos de outrora e do Corvir Beleza, vamos ter que lutar contra nós mesmos É lógico que ele não tá fazendo isso, velho Dois incineradores, um passará, dois cavaleiros Tá na hora Quem que tá vivo aqui, velho? Ah, fugiu um cachorro? As províncias são ruídas Kairos, fugiu um cachorro Essa província é o que? Acho que já vai ficar colado com o Nurgle, né? Eu sou um inimigo de Thorn Eu te annihilarei É que, sinceramente, eu não queria brigar com os Ogros, velho Eu não queria lutar da montanha, velho Mas eu consigo fazer paz a esses Ogros aí Que eu peguei as cidades deles ali, velho Ficaria bem felizes Eu não aguento mais brigar com os Ogros, velho Eu não aguento mais brigar com os Ogros, velho Para caminhando o orro Eu sei que vai ficar em um lugar Um no seu caminho Amanhã vai Vem Pode melhorar aqui o Portal Infernal. Você pode ter vários itens que vão dar acesso a escolas de imagina diferente. Desativa Traição Tzint e Glormenta Tzint quando equipada. Aí é foda, né? O cara é o campeão do deus do caos das magias e não consegue ter magia juntos, senão ele perde magia, velho. Meio merda isso aqui, hein? Meio merda. Prefiro ficar com a escola Tzint, sinceramente, do que perder alguma magia. Vou botar esses dois aqui. Outra habilidade. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Descobre eles! Descobre eles! Temos que melhorar essa bagaça logo. Uma corrupção de corne está caindo, show de bola. Os caras nem mexeram os airs que estão ali atrás, dava para ter atacado aqui agora. Seleção antes int no mundo, o que que mudou aqui? Aumentou a quantidade de Grimoros que eu ganho, mas eu continuo com o movimento desabilitável. Eu posso usar no meu exército secundário ali. Eu acho que vai cancelar o recrutamento fazer isso. Nós vimos a eternidade, guarda do destino. Eu quero operar a galera para colonizar essa província aqui, velho. O tempo desse mundo já veio. Empacto de dominância! Eu não sei se eu quero ir ali não, hein. Porque aqui eu sei que aparece uma fenda. Uma fenda aqui, uma fenda aqui, ou é aqui se não me engano. Outra fenda entre essas duas cidades ou é aqui em cima. É, não vai compensar para lá não, velho. Esperar alguém pegar aquelas províncias ali e depois eu pego delas, velho. Cara, pior que uma facção de Tzint é o que eu esperaria, velho. Peça-se todas as colas de magia à vontade. O Mazdamundi tem mais magia que cai ali. Vocês têm noção. Parece que quem fez a árvore de magia do Tzint aqui não viu a árvore do Mazdamundi. A árvore do Mazdamundi tem mais magia de magia de magia de magia de magia de magia. Você está aqui. Nós somos como um. Tá, deu para eu bater nos ogros e me esconder dos orques depois. Eternos, Klyar. Transformação das coisas, revelar névoa. Transformação das coisas, abrir portões. Domino da adivinhação. Eu pensei para reduzir a reativação de feitismo de Tzint. Vou recrutar esse ogro aqui só para aproveitar e atacar esse cara aqui. Na ventos tempestuosos é só ventos de magia cheia aqui. Não quer dizer nada com aquelas magias não, velho. E está vindo os dois exércitos, mas vocês nem são aliados, velho. Ou aparentemente agora são, né. E a gente toma penalidade para os veintes de magia baixa, hein. Olha aí que coisa. Card de reposição, liderança e resistência física. Cara, eu sou meio louco então vou tentar, velho. O que é isso? Agora eu vou tentar, vejo que essa parte é o que é atrás. Será que eles vão ir para cima de mim? Porque eles estão na vantagem, acho que eles viriam para cima. Vamos ver. O passado é setor para o futuro. Forecaste. Só o presente é irreversível. O passado é o passado. Kairos, fate weaver. Drive on the moon! Tomorrow, come. Espero que quando ele for chegar eles venham para cima, porque eu estou contando com isso. Talvez tenha que jogar lá umas projeiras de carruagem para animar eles. Eu acho que eles venham para cima, eles estão com muita vantagem para não vim. Deve estar se organizando ali. Vamos ficar de olho aqui antes que ele se mate. Não atira automático por enquanto, vamos achar um alvo aqui. Se não precisar ficar tirando os caras e se mexendo vai ser uma merda. Eu vou tentar pegar todas as unidades que estão ficando aglomeradas, eles estão vindo para cima agora. De jeito que eu queria. Atira livre! Está perdendo a chance. Mas o arqueiro não me feava. Tira ele para cima, porque quando aglomerar mais a gente atira melhor. Entrando cedo nele para cima, mas o jego do exploding voca. Ativa! Ativa! Cl analisando-se depois de fazer de ir apagado para alvoar. Sim. Sério que vocês não vão vir pra cima de novo, essa é uma vantagem. Ah, pelo amor de Deus, vou ter que ir lá pra cima mesmo. Vamos pra direita aqui porque lá não tem projétil. Achei que os caras estavam indo pra cima. Olha, tem um grupo bacana ali. A vantagem de quase mais de mil. E ainda estou com medo de vir pra cima. Se você quiser atirar com vontade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De ladinho deu menos dano. Existiam dois cachorros. Pete repete. Pete morreu quem sobrou. Mano, estou dando bosta. Meu Deus. O resto do cachorro é mais velho que eu. Vamos lá. 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 Acabou a munição e os caras não sentiam nem vontade de brigar, velho. É, não vai adiantar nada mandar o Khair, eles não tem magia, velho. Vou conseguir soltar uma magia e acabar os ventos de magia. E a ideia era justamente trazer eles para cá para ablomerar todo mundo e acertar a magia melhor. Mas assim fica meio difícil. Por favor que eles estejam vindo para cima agora, velho. Acho que estão vindo, não é possível que eles vão voltar, mano. Ah, eles estão vindo, estão vindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Talvez eu vou até avançar um pouco essa linha aqui, porque se o jogo der uma investida, eles vão empurrar bastante os caras. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter que avançar um pouquinho vocês aqui, senão seb Ask posso nem se não poder tirar a linha diferente lá que chocar com a gente. Rota pra cá, Kairos Se eu sou o Grindr contra esses arqueiros ali, eu acho que os arqueiros vêm Sendo bem sincero Aproveita a questão aqui e vou pra cima Aproveita a questão aqui, Kairos Aproveita a questão aqui O que vai ser Dududududum Se inscreva no canal. A parte boa é que os ogres estão vindo depois dos orques, os orques são os que estão mais dispostos a lutar, os orques estão muito cansados, então pode ser que a gente consiga danificar bastante os orques o suficiente para os ogres não causarem impacto nenhum na gente quando chegar perto, porque é mais fácil matar eles. Ele foi lá. O general deles aqui, por exemplo, já vou mandar o meu herói e o seu guarda com ele. Kairos... Vai afetar bastante a liderança dele. Vamos lá até o Kairos junto também. Vamos lá até o Kairos junto também. Já tá um pouquinho difícil de matar o general dele. E aí eu não vou embora no king ou 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 no king. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E até alguém tentar bater em vocês de novo O inferno inferno Sai daí, só um furias Nossa, meus outros voltaram no limite da linha É, 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 é Kylos pensa em mim Kylos pensa em mim Mas aí eles vão começar a correr e aí Ferra um pouquinho minha vida Vai pra escuro, Kylos, Soulgrind, vai pra escuro todo mundo aí, velho Acho que o momento pra eu jogar essa magia é agora aqui É o lugar que tem mais rede aglomerada e eu vou tomar mais impacto Vamos lá pegar o general deles Se acabar a munição vai pra cima aí, né Seja o que o passararão quiser Kylos pensa em mim Dá um debuff nesse Zogro todo aqui Comproqueque Se acabar a munição vai para cima Eu cheguei Comparteque Comparteque Seja o que as coisas sem importar Dá pra desperdiçar isso aqui Pera aí que eu não consegui virar O que é 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 o Senhor Tecido Encontre eles! Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? O maçalha também vem pra cá, ajuda a pegar os arqueiros O Esse cara tava quase correndo ali e voltaram Ai, tenta matar esse general, o cara não morre As alcares tem que ir ali porque senão a libera-se a nossa espécie de vaca Que merda, o cara tinha uma munição, mandei ele andar e deu um tiro e contou com 120 tiros Não esquece esse herói, mas ele não vai... não era pra matar ele não O Sr. Grinder tá segurando o ambiente diferente, belezinha aí, obrigado Sr. Grinder, sem você o que eu faria Eu literalmente não tenho infantaria Levanta a voa aí, vamos recuperar seu escudo Eu vejo o passado e o todo Não ativante, não ativante Ainda hein? Ainda Ainda O escudo tá full, volta pra batalha, passaralha Então já voltou o escudo Ficando em bater as ervas dos orcs Porque o deles está em subterrânea Os orcs estão em marcha Caralho, velho Isso não foi fácil Com pouca magia Com muita magia, isso que interessa do Mabonco e açúcar Caralho É só tentar perseguir as unidades dos orcs aqui Foda diferenciar, né? Agora que as bandeiras estão todas brancas Até a Gnobla, eles podem ignorar Os caras param de perseguir do nada Ser bug nunca será arrumado Quer dizer, não é bug, né? Eles falaram que isso é intencional Para dificultar a perseguição Porque assim, a perseguição é a parte mais difícil da batalha E precisa ser dificultada Vocês param de atacar os malucos Eles ficam olhando para eles O cara correndo e fica olhando Brincadeira Mas tá bom, velho Deu para matar todo mundo Só tem dois Show de bola Tá, vamos pegar aqui a reposição Próximo E agora O Glifo Portal O Glifo Portal Os planos do Mago Louco Mikar já triaram demônios para lhe servir Fracassaram miseravelmente Desde então o Glifo dele foi visto diversas vezes Ao contrário do Criador Agora Não vai faltar fúria do caos Nós somos Eu Venho Serem Você Vamos colocar Aterramento E Oculto do tempo Não Vamos colocar Chance de emboscada Também não E Gui de Tormento eu gosto dessa magia Cortar Infernal eu também gosto Não sei qual que eu quero pegar Dessa aqui Embora acho que só perde No primeiro nível então As magias? Não, acho que não A extração de vida ia ser muito bom Pra você ganhar mais litros de magia No primeiro você ganha magia E no segundo você ganha aquela passiva da escola de magia Que dá sempre uma coisa diferente Se eu pegar Sombra eu perco o Portal Infernal Que é maravilhoso E se eu pegar fogo eu também perco o Portal Infernal Eu não quero perder o Portal Infernal Muito bom Tô jogando com o Sr. Tzint Não vou usar as magias de Tzint É brincadeira um negócio desse Sinceramente eu não pegaria nenhum disso aqui Por mim passa a batida O de vida tira o Ignitormenta Que é uma magia muito legal também É muito bom você pegar a passiva De cura Mas perder magia é foda É Tem esse item né E também com o item Arcano que eu tô usando agora Item Encantado Eu tô usando esse Grifo Portal aqui Ele é muito bom porque invoca a Fúria No começo eu vou ficar com ele mesmo Enfim não sei Eu vou melhorar aqui os Cavaleiros do Se bem que eu não vou melhorar os Cavaleiros do Caos ainda Que não precisa Vamos aumentar Deixa eu ver O que foi os horrores glorificados Enfim Horrores amaldiçoados Embora possam parecer ridículos Soldados rodopiantes e barulhentos do Grande Conspirador São sua maior arma Força de projeto Mais 4% Para os horrores Tudo está no fluxo Eu acho que vou colocar você no disco agora em velho Você teria feito bem mais na batalha Um doido Fade Weaver Aqui eu vou pegar uns objetos com esse carinho aqui Para jogar no deserto depois Quem serve o changer possam vir Pode colocar a guarnição aqui Ataque Pode colocar a guarnição aqui Vê se eu não está pegando magia? Como assim eu não estou pegando magia? O que é isso aqui? Como assim eu não estou pegando magia? O que eu mais coloquei é magia? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui canalizando? Podia aumentar os leitos de magia. Aumentei os leitos de magia aqui. Vamos ver se a gente mudou sozinho. Está em 3. Aumentei os leitos de magia. 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 Nossa! Aumentei os leitos de magia. Eu conheço todas as ferramentas. Nós vimos a eternidade. Perdei todo o movimento aí, mas tá de boa. Pega um bicho que tá machucado. E nós somos o choque! Então... É determinado. Um bicho escandaloso da pô, mano. Malha da Distorção. Malha de Seda arquitetada com os fios da ingenuidade de todos os reinos. Gestos secretos, atitudes impostamente aleatórias, assassinatos planejados. Tudo isso é uma forma de louvor artisante. E pode colocar a guarnição no outro aqui. Estregada dos crânios. Pode ir pro level 2. Coloca o portal, né? Que espalha a corrupção. E coloca mais guarnição também. O guarda dos crânios. O guarda dos crânios. O guarda dos crânios. Amanhã... Poderia mandar um aviso pra essa galera aqui, né? Cacau! Pup! Pup! Nós vimos essa reunião. E vamos ver claramente. Na verdade. Ok. Uma nova peixe entre nós. A Pela do Desafio. A história profunda de uma caverna perdida. Um explorador incalto acabou por encontrar uma doença devastadora e desconhecida. E começou a espalhar pela população como fogo em palha. Cuidado com a tosse. Fugam dos espios. Saiam correndo de perto das pessoas febris. Ok. Eu acho que eu vou ver que dá uma... Eu não queria, na verdade. Deixa eu fazer paz nesse jogo. Ah, eles me odeiam pra caramba ainda. Por que eu não vou pegar essas montanhas, velho? Eu só vou apelhar ali e ver se eles desistem depois. Eu só vou apelhar ali e ver se eles desistem depois. Supremo Sorcery! E você! Ah, esses caras aqui viram ali fazer amizade. Esses terríveis U que ficam lá pra cima. Estão preparados para empoderar magia! Colocaram de bônus update? Cara, na verdade, nada. Sinceramente, não teve nada de tão relevante no update, velho. Só problemas de crash e enfim, velho. Próximo torno a gente melhora a cidade ali. Vai demorar ver um update decente aí, velho. Vai demorar ver um update decente aí, velho. Tchau, peraí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu tenho Sklyle Eu tenho Sklyle Eu tenho Sklyle Nossa, eu perdi o ogro aqui Eu não queria perder meu mercenário Vamos atacar rapidinho Os ogros já estão com o amor Tem algum jeito de eu chegar de cara em um ponto aqui? Esse daqui já deixa perto do ponto principal É daqui que nós iremos Ok Vou ser chato igual eles são Comigo no reino de Tzint Vou desgastar os ogros Vamos ver Vamos ver Deixa eu mostrar os objetos Acho que os objetos não sofrem o reskin do mod que eu coloquei não Acho que os objetos não sofrem o reskin do mod que eu coloquei não São os guerreiros do caos É, são os guerreiros do caos mesmo Estão iguais As coisinhas lindas são os objetos Kylos, fecha-me lá É, tá dando pra colocar alguns mods que a galera tá postando no discord lá, mas é meio difícil de você organizar eles porque não tem launcher pra ver o que tá ativo É, também pra você organizar eles por ordem de arquivo, pra não dar problema de potabilidade Essas coisas não dá pra controlar ainda, né? Essas coisas não dá pra controlar ainda Nós somos o entire world world Não, isso não Não, isso não Eu só achei o mod que desabilita as fênixas por completo, mas aí não tem pouco que eu preciso fazer a campanha ali Mas se eu não gravasse, obviamente eu já teria colocado esse Porque eu lembro que quando eu comecei a jogar a campanha do Vortex lá, a segunda campanha eu já desabilitei a corrida do Vortex Foda-se, quero mais participar Vou luogo E a máscara tá rosa-shock aqui também, zwr Ah, na fotinha dele tá mais rosa-shock vei Não sei Singing Deslike essa máscara aí cante se onva O que é isso? 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 Ae 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 Como conseguir uma cabeça Seu campeão foi agraciado por uma mudança O rosto sorridente nasceu no peito dele Afasta os seus segredos preciosos e proibidos Mas seu seguidor parece debilitado e atordoado Você aceitará essa benção? Deixar o rosto A gente deixa o corvo um ferido Mas ganha 250 Grimorios Cortar o rosto fora a gente ganha experiência Eu quero experiência Grande estandarte da ruptura As ruas de proteção desse estandarte Impedem que os magos acessem os ventos da magia E por consequência os impedem de lançar o feitiço Mais ao círculo contra os demônios Chance de erro é 50% Dá pra usar isso? Parece interessante Pode botar treinamento Então, torrão Eu só não comprei a The Ring ainda pelo seguinte motivo Eu tô desempregado aí faz uns Seis meses Seis meses praticamente Então meio que eu tô só pagando conta Com a economia que eu tenho Não quero ficar gastando Com um jogo em lançamento Que é caro pra caralho Então por enquanto Eu nem pretendo comprar E eu também nem consigo Deixe-nos voar Tá foda Até agora eles não reconstruíram o portão ali Meio que meu único emprego No momento que eu tenho alguma renda É o YouTube e a Twitch Ainda assim Dá pra pagar uma conta Que é a internet Só Mas já dá uma ajuda Tá ligado? Pode melhorar isso aqui Fenas começa a atrair Fortes sopros dos ventos da magia Os quais são canalizados Pelo servicais do transformador Para seus enigmáticos propósitos Aqui pode colocar isso aqui também Espreitadores demoníacos Eles espreitam em grandes grupos Esperando a chance de puxar os mortais Para o interior dos muros Para perder algumas almas Dos espelhos e demorar o resto É a mesma descrição da outra cidade pequena Melhor esse aqui Para aumentar o negócio de crescimento Acabei de voltar de mais um vestibular Foi aprovado em mais um E desse com mais desconto Brabo Isso aí, velho É bom aumentar o leque de opções Eu tenho as coisas Flazling Flazling Consume 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 Isso. Foi. Reveolar Névoa. A faculdade é melhor que seja à noite mesmo, porque você tem mais chance de achar entrega no horário integral, que normalmente é onde aparecem as vagas. Supremo... Supremo campeão. Hummm... O que? E agora, você está depois de uma tribuna de consenso? É... eu... Dominion! Emporre magicas! Não tenho certeza de que eu vou acabar com vocês, amigo, então eu vou sugerir vocês voltarem para a montanha e eu declaro que é. Aviso de invasão emitido. Se continuar aqui, já sabe, né? Aviso de invasão emitido. Não sei onde eles estão. É, cada pessoa funciona num horário diferente, né velho? A gente prefere estudar de dia, de noite. Mas é que não é nem questão de ser melhor estudar de noite na faculdade. É mais para conseguir arranjar emprego também, tá ligado? É muito difícil arranjar emprego na parte da noite. É impossível, mas... Aviso de fronteiras ignorado. Aviso de fronteiras ignorado. Devar as montanhas ignorou seus avisos para parar de violar suas fronteiras. Talvez esteja a hora de resolver o assunto com suas próprias mãos. ... O que é isso aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri